Fala rapaziada, é lá na área, tô chegando aqui né rapaziada, no campo de trabalho aqui na América aqui né, pra gravar pra vocês aqui rapaziada, mostrar aqui pra vocês como é construído uma casa aqui na América rapaziada, isso mesmo, vão ver as diferenças aí de como é construída uma casa aqui na América, entendeu, para uma casa aí no Brasil. Mas já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, dá essa moral aí rapaziada, pra gente tá trazendo aí sempre aí conteúdo relevante aí pra vocês, isso mesmo rapaziada, vem comigo que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tim tim por tim tim. Isso aí é o dos processos aí rapaziada, das fases aí, de uma das fases aí, como é feito, como é construído uma casa aqui na América rapaziada, aquilo ali tá cavando pra fazer a fundação da casa, entendeu, vou tá mostrando pra vocês ali depois a fundação da casa, o outro processo, qual o segundo processo aí, esse ali é o primeiro processo, pra fazer aí a fundação da casa aqui na América, depois vou tá mostrando ali pra vocês a fundação da casa, o concreto. Já é outra parte, já é outra parte, outro processo, bem diferente aí do Brasil. Aí rapaziada, igual eu falei pra vocês lá, depois a casa aqui na América passa por esse processo aí, isso aí é a base da casa, totalmente diferente aí do Brasil, não tem ferragem, não tem nada, só isso aí é a base da casa. Amanhã eles vêm aí, amanhã eles vêm aí, o caminhão vem, enche as formas aí, entendeu, e depois vai para um outro processo, que eles vão fazer aí, o que eles chamam aí o basement da casa, vai levantar as paredes pra poder tá botando a casa aí, botando a casa aí, começando a botar a casa aí de pé aí rapaziada, bem diferente do Brasil aí ó, vocês tem uma noção aí maneira ó, tá vendo ó, amanhã o caminhão do concreto vem, enche isso aí tudo de concreto, deixa bonitinho, vou tá mostrando pra vocês aí. Olha aí rapaziada ó, essa aí que é a base da casa aqui na América, olha como é diferente do Brasil aí ó, não tem ferragem, assim fica a base ó, não tem nada rapaziada, tá vendo aí como que é uma base de uma casa aqui na América? Olha aí rapaziada ó, depois do processo lá que eu mostrei pra vocês, vem pra esse processo aqui ó, agora aqui vai começar a levantar as paredes das casas. Olha aí ó, repara aí pra você ver ó, não tem coluna, não tem ferragem, não usa nada disso ó, o processo é totalmente diferente do Brasil, tá vendo hein? E aí rapaziada ó, isso aí é um outro processo aí que a casa passa depois, passa por esse processo aí depois ó, tá vendo aí ó, já parou pra imaginar rapaziada, Quanto tá bom de obra, quantas empresas passam numa casa dessa, porque aqui na América é diferente do Brasil, o bolo é fatiado rapaziada. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, coloca as portas, janela, E aí vem, 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 vem Tá vendo aí a parte de cima da casa Bem legal mesmo Tudo parede Tudo madeira Aí galera Isso aí já é um outro processo Já vem uma outra empresa Pra poder estar revestindo a casa Eles vêm E encapa toda a casa Só lembrando As casas aqui rapaziada Toda de madeira Tijolo, bloco Nada, tudo de madeira Vou mostrar aqui pra vocês Eles vêm aí Já é uma outra empresa E bota esse material aí Tudo de madeira rapaziada Isso aí mesmo Bem diferente do Brasil Bem legal, bem bacana, interessante Entendeu? Vou mostrar pra vocês aí Olha lá Aí depois rapaziada Construído fica assim Desse jeito aí Olha como é que fica bonito Olha como é que fica bonito Casa de Coab Faz aí um bairro Faz até uma cidade Rapaziada Olha como é que fica legal Bonitinha Destruído Tudo limpinho É outro patamar Rapaziada Show de bola Faz até um bairro Olha como é que fica legal É um bairro